Os compromissos, então, a gente colocou aqui de uma forma muito simplificada, até para que as pessoas que possam assistir, afinal de contas, esse é um edital que tem vários anexos, mais de 100 páginas, seria impossível a gente ler o edital aqui como um todo, então, na verdade, nós estamos trazendo aquilo que interessa, aquilo que realmente interessa à sociedade, ao setor, em relação ao que nós queremos e os objetivos que nós estamos querendo alcançar com esta proposta. Todas as cidades-sedes das Copas das Confederações a serem atendidas até abril do ano que vem. Todas as sedes e subsedes da Copa do Mundo de 2014 a serem atendidas até dezembro do ano que vem. Todas as capitais e municípios com mais de 500 mil habitantes até dezembro de 2014. E todos os municípios com mais de 200 mil habitantes em dezembro de 2015. Está em amarelo porque, na proposta submetida à consulta pública, não havia essa categoria dos municípios com mais de 200 mil habitantes. O que havia era que os municípios com mais de 100 mil habitantes deveriam ser atendidos até dezembro de 2015. Nós colocamos, então, uma meta intermediária em que, dezembro de 2015, devem ser atendidos municípios com mais de 200 mil e os com mais de 100 mil, então, ficaram para 2016. Mais uma vez, acho que é importante a gente ressaltar que essa foi uma consulta pública em que as contribuições foram determinantes para a formação do convencimento, tanto da área técnica quanto desta relatoria. Ou seja, eu gosto sempre de ressaltar a importância de Conanatel, ela revê determinados posicionamentos e esses posicionamentos foram revistos exclusivamente em razão da consulta pública, das audiências públicas efetivamente colocadas, em que a sociedade, os interessados, eles puderam contribuir de forma determinante para esta proposta. Bom, em relação aos municípios com 30 e 100 mil habitantes, todos eles devem ser atendidos até 2017, mas aí tem uma característica específica. Nós estamos, há um estabelecimento de uma divisão em que haverá ao menos uma prestadora de 2,5 em todos esses municípios. Ou seja, nós estamos falando dos municípios entre 30 e 100 mil habitantes, pelo menos uma, evidentemente, vendidas e licitadas as faixas, em âmbito nacional, haverá pelo menos uma prestadora já com esta nova possibilidade do 2,5. Mas, além disso, haverá nos municípios, aí são todos os municípios também, entre 30 e 100 mil habitantes, ofertas de serviço em condições tecnológicas equivalentes ao 3G. O que significa isso? Significa o seguinte, no caso dos municípios entre 30 e 100 mil habitantes, nós estamos fazendo uma flexibilização até pelo porte dos municípios, em relação aos investimentos que têm que ser feitos, de que as ofertas, elas possam ser feitas com outras faixas que tenham tecnologias equivalentes ao 3G. Isso não está escrito, tecnologia equivalente ao 3G, mas é uma forma de apresentação, porque o que eu acho que é o aprendizado? Quando a Agência Nacional de Telecomunicações fez a licitação, que foi conhecida como licitação do 3G, salvo engano, em 2007, nós tivemos um avanço importante naquela licitação. E qual foi o avanço? O avanço foi chegar com a telefonia móvel, serviço móvel pessoal, a diversos municípios do Brasil que não haviam esse serviço, não haviam qualquer oferta desse serviço. E isso só foi possível graças àquele edital. Agora que os municípios estão atendidos com pelo menos uma oferta no serviço móvel pessoal, nós estamos fazendo um upgrade, um incremento em relação a essas ofertas, para que os serviços com tecnologia em terceira geração, com as diversas tecnologias em terceira geração conhecidas, e que são a banda larga, e são hoje o acesso de banda larga mais utilizados pela população brasileira, possam ser também colocados de forma mais massificada também nesses municípios com 36 mil habitantes. Então, acho que com isso nós estamos, apesar da quarta geração apontar para o futuro, e para uma evolução natural em relação a esse serviço, o 3G ainda presta uma excelente qualidade em relação ao acesso à internet, ao acesso à banda larga. Então, com isso a gente está adotando esses municípios com essas metas, a possibilidade de ter mais de uma infraestrutura, sendo que pelo menos uma delas vai estar na faixa de 2.5. Em relação aos municípios abaixo de 30 mil habitantes, o que acontece? Aquele edital do 3G que eu mencionei, estabeleceu metas para que o 3G fosse avançando, depois, evidentemente, que todos os municípios fossem contemplados com, pelo menos, vamos chamar assim o 2G, ele elencou 76% dos municípios nacionais que tenham abaixo de 30 mil habitantes. Então, 76% dos municípios já estão apontados na outra licitação de 2007. É claro que essas obrigações e compromissos, elas ainda, nem de 2007 ainda, elas não foram totalmente vencidas. As obrigações, elas vão sendo, elas vão avançando ao longo dos anos, mas aquilo já foi efetivamente apontado. O que nós estamos fazendo aqui na proposta, é que nas localidades, nos municípios abaixo de 30 mil habitantes, ou seja, os 24% dos municípios restantes, aqueles não contemplados, eles tenham essa oferta também, evidentemente, com o próprio 2,5, mas não é obrigatório, através de 2,5, e nós estamos entendendo que a oferta de tecnologia equivalente superior ao 3G, sirvam e já sejam eficazes para o cumprimento dessas obrigações. Eu acho que isso aqui, ele tem um apontamento importante que a agência está dando ao mercado. O que a agência está dizendo aqui para o mercado? Quando a agência permite que as empresas, elas possam cumprir determinadas metas, através de tecnologias e infraestruturas que as empresas já detêm. Nós estamos passando a mensagem de que investir vale a pena, porque aqueles que investiram, alguns até já se anteciparam algumas dessas metas, vão estar efetivamente, através desse edital, tendo uma possibilidade, um diferencial, que mostrou que efetivamente a sua infraestrutura, ela é uma infraestrutura que importa, que é relevante, e que pode ser e deve ser considerada. Eu acho que isso aqui é um avanço importante da agência, no sentido de permitir que o cumprimento de metas, determinadas metas específicas, possam ser alcançadas através de utilização de outras infraestruturas, que muitos dos interessados, eventualmente, vão participar desse processo, já detenham. Com isso, então, 30% dos, 24% dos municípios brasileiros restantes, até dezembro de 2007, estarão atendidos, depois, 60% em 2018, e, finalmente, 100% dos municípios previstos na meta até 2019, certamente, essa meta já, fazendo um casamento com aquela outra meta do 3G, que, salvo engano, é até 2018. Então, com isso, nós estamos realmente apontando, todos os municípios brasileiros vão ter infraestrutura para o acesso móvel em banda larga. Bom, compromissos de abrangência em 2,5% vão permitir a oferta de 450. Uma das obrigações, uma das questões, dos pilares estabelecidos dentro desse processo licitatório, quando, da decisão política e regulatória de uma licitação conjugada das duas faixas, foi de que a construção e disponibilização da infraestrutura em regime de exploração industrial será suportada pelas vencedoras das subfaixas em 2,5%, basicamente. Então, para elas, foram também, evitamente, estabelecidas essas metas. Março de 2014, pelo menos 30% dos municípios. Setembro de 2014, pelo menos 60% dos municípios. E, até setembro de 2015, 100% dos municípios dotados com essa disponibilidade de infraestrutura para que a oferta de 450 MHz, ela possa se materializar. O fornecimento da infraestrutura está sendo dividido pelos vencedores das faixas 2,5%. Ou seja, há uma divisão, um compartilhamento das obrigações que estão sendo colocadas em relação a esses vencedores dessas faixas. Bom, os valores envolvidos na disponibilização da infraestrutura civil de transporte. A nossa contribuição é no sentido de uma melhor especificação dos valores envolvidos no compromisso da prestadora do 2,5% nesta construção e disponibilização de infraestrutura civil de transporte para a utilização da prestadora do 450. O valor a ser cobrado pela disponibilização será de livre negociação entre as partes. Todavia, caso não haja acordo, e há sempre a previsão da própria Lei Geral de Telecomunicações da agência ou ente regulador se colocar como aquele que se propõe a resolver os conflitos, então, em não havendo acordo, qualquer das partes entrará com pedido de resolução aqui na Anatel de Conflitos que se basear, dentre outros fatores, então, nós já estamos aqui dentre outros fatores, mas alguns desses fatores sendo já apontados para conhecimento dos interessados no que se consistirá o entendimento dessa resolução de conflitos eventualmente se ela for submetida aqui ao órgão regulador. Critérios para o compartilhamento de infraestrutura entre prestadores civis de telecomunicações definido no regulamento compartilhamento de infraestrutura entre prestadores civis. Existe um regulamento estabelecendo o compartilhamento de infraestrutura entre prestadores, então, esse regulamento evidentemente vai ser considerado, é claro que o regulamento seria considerado, mas é muito, às vezes, diante das diversas regulamentações que nós temos, é importante deixar clareza aos interessados. O edital, ele se propõe exatamente a isso, a dar clareza aos licitantes das regras do jogo, e aqui nós estamos tentando colocar de uma forma mais estampada possível quais são essas regras. inclusive, que serão considerados pela agência em uma eventual resolução de conflitos, valores de referência da ILD padrão. ILD padrão também dentro do regulamento vigente. A nossa expectativa é em breve termos um novo regulamento que vai, na verdade, sofisticar melhor essas relações à importância de um novo regulamento de ILD.